E aí, Tadeu. Alguma notícia do Grun, hein? Nada, Betão. Nada. Nenhuma visão. Muito barrão. Pô, isso eu não sei o que aconteceu. A última vez que eu vi, tava todo mundo olhando pra ele ao mesmo tempo. Vem cá, você já falou com a Érica? É uma princesa. É uma deusa, confessa pra mim. Agora, tô segurando, tá ali no cabrinho, porque eu digo assim, até porque dá uma olhada nessa mesa aqui, Betão. Saca a mesa, tá sacando? É tudo ao mesmo tempo, meu irmão. Caviar russo, salmão dinamarquês, champanhe francesa. Vou te dizer uma coisa, eu acho que o meu estômago nunca teve em toda a minha vida a chance de visitar tantos países ao mesmo tempo. Sem falar nas gatas que tem nessa festa. Eu fiquei pensando. Se cada uma delas tiver um conversívelzinho, são centenas de carros pra gente escolher. Tá aí, tá aí. Essa é uma filosofia realista, tá aí. Sabe, por incrível que pareça, eu não tinha pensado nessa possibilidade, pelo menos por esse ponto de vista. Me passou. Vou te dizer uma coisa, Tadeu. A chance da gente sair daqui com uma coroa dessas numa caranga conversível é alta. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Os maridos. Me fala do marido, Betão. Que marido? Eu não sei o que esses maridos têm na cabeça. Só pensa em dinheiro. O que que é isso? Tem que fazer efeito pra gente. Pensa em dinheiro. Pensa, é bom. Agora tem que pensar em mulher. Que coisa melhor na vida eu não conheço. Tá certo, Tadeu. Eu vou lá procurar o Bruno e o Barrão. Eu me sinto muito orgulhoso em servir a família Dava. E pra falar a verdade, eu sou o melhor valete de chambre que tem lá no pedaço, entendeu? Eu sou o melhor. É, com licença. Como vai? Tudo bem, tudo bem. E eu poderia falar com o senhor, por favor? Comigo? Pelo que me consta, não existe na lista dos meus convidados. Digo, dos convidados de H.O., nenhum oficial menor do que 18 anos. É, por favor, eu gostaria de saber, por obsequio, com quem eu estou falando? Oscar, o mordomo. Mas que coincidência, meu caro amigo. São uns colegas de profissão. Prazer, Henri. Eu sou o valete de chambre do Conde Dava. Se você é o valete de chambre, eu sou a Sherrod Story. Agora sem causar maiores constrangimentos, ponha-se no olho da rua. Eu sou o valete. Você vai valetear em outro lugar, porque eu sou de chambre. Não preciso de segurança. Eu sou de chambre. Digo, está fora. Sai. Meu caro, meu glorioso amigo Henrique. Ah, viu? Olha, eu tenho que te dizer que eu pretendo contribuir financeiramente com esse projeto, porque isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa de doido. Mucuim Atlântico. Até porque essa festa de lançamento hoje está sendo um sucesso absoluto, né? Você me chamou de caro amigo, mas desculpe, eu não me lembro de tê-lo conhecido. Isso foi apenas uma maneira simpática de me apresentar. Muitíssimo prazer. Eu sou o Sheik Faruk III, filho do Sheik Faruk II, neto de primeiro. Muitíssimo prazer. E eu conheço algum desses Faruk? Não, não tem importância. Porque o importante é que eu estou aqui hoje em nome de papai. Você conhece muito bem papai e aquelas manias dele. Papai pretende investir financeiramente nesse projeto, contanto que eu fique a mansão que ele pretende comprar. Isso é uma condição dele, né? Ah, claro. Só um momentinho. Sim. Dois minutinhos. Eu tenho que falar com alguns amigos ali, mas eu volto pra continuarmos nesse nosso interessante. Me espera aqui. Aqui. Não sai daqui. Não sai daqui. Garçom, dê mais uma pra mim, por favor. Com licença, boa noite. Desculpem, mas será que eu posso lhes roubar a nossa estrela da festa por alguns minutos? Com licença. Com licença. Eu conheço você. Senhorita, eu condidava a convida pra dançar. Será que eu posso ter a honra máxima dessa festa? Como é que você conseguiu entrar aqui nessa festa? Pela porta. O Oscar, ele cuida pessoalmente da segurança. Como é que você conseguiu entrar aqui? Digamos que eu contei com a sorte e com a ajuda dos meus amigos. Você trouxe os seus amigos. Digamos que eles entraram comigo. Você é doido, por acaso? O que você tá fazendo aqui? Espera aqui. Preciso falar com você. Sobre o quê? Seja lá quem você for, só você pode me ajudar nesse momento. Me dá um minuto só. Um minuto só. Espera. Espera que meu pai vai estranhar de me ver aqui dançando com você. Fiz que você tá só dançando, por favor. Mas eu só tô dançando com você. Eu pedi pra ele me esperar naquela sala ali, mas ele não ficou no lugar. Olha. É um rapaz. Alto, forte. Moreno se fazendo passar por shake. Procura por ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí